Música No sudeste do Brasil tivemos uns dias muito instáveis, com muito frio e a gente agora começa a ver o tempo abrindo em todo o interior aqui de São Paulo, Minas Gerais a chuva fica concentrada um pouco mais forte aqui na costa leste de São Paulo, Espírito Santo também, Rio de Janeiro e a gente vai ter volumes de até 30 milímetros aqui na costa a temperatura mínima ainda segue baixa, mas aos poucos entrando em uma gradativa elevação mínimas em torno de 9 graus no sul de Minas e 12 graus em parte de São Paulo Música